Vamos ver o que ele vai querer Vamos ver, tudo parece gostoso, um minuto por aqui, por favor Ah, ele vai querer uma pizza de... Pizza doce? Chocolate, pode ser, né? Ah, não, pra mim não é Ó, a menina entrou na minha frente Quase um cliente É, vamos ver o que vai querer ela Que bom, deixa eu pegar Não sei Eu vou precisar de um segundo pra decidir Vamos ver Ah, ele vai querer essa daqui de novo A minha essa tá fazendo, ela sempre é a mesma, tá vendo o filho Vai ser muito boa Essa pizza Mas na próxima, deixa eu pegar Tá Na próxima você pega Porque aqui os clientes não param de chegar Toda hora Próximo Toda hora, próximo cliente Vai filho Vamos ver Vamos ver Um segundo, por favor Vamos Aqui lá Ah, ela criou de calabresa lá E não, te vejo do outro lado Não entendo isso, te vejo do outro lado Ah, tô sentadinha, né? Ela tá esperando Ela tá esperando 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 É Esperando o pedido Vamos ver se tem bastante pedido Nossa, tá lotado O pedido Nossa, filho Acho que é melhor dar uma ajuda lá, hein? Será que eles não estão precisando de ajuda, não? Ah, tá precisando, galerinha Olha isso Tô achando, hein? Primeiro duas coquinhas Vamos ver se vocês vão deixar, né? Primeiro Pega duas coquinhas Não, filho Vamos fazer umas pizzas aqui Certo Vamos ver se a gente consegue Isso aí na hora certa Vamos ver se você vai deixar, né, filho Eu não sei, não, hein? Tipo, só meio Ah, filho Fala assim Ah, achei que não pode, né? É A menina fica em cima da bancada Como assim em cima da bancada, minha filha? Não pode, minha filha Fica em cima da bancada, não Nossa, tá dando um trabalhão Carinha Casar Vamos ver se a gente consegue Molho Certo Vamos trazer esses pedidos aqui Porque tá muito lotado Certo Tem de queijo aqui também? Tem Tem de queijo Tem de queijo Só é amulho de tomate e queijo Amulho de tomate Ixi, filho Tem uma pizza com barata Que é? E você joga no lixo, meu, lixo Ah, tá Você vai lá pro lixo Que louco É, a linha entra lá dentro Não vai Vocês estão pôndo a nossa pizza no chão, meu filho Ô, pessoal, deixa eu falar uma pílula pra você Se vocês deixarem a pizza no chão vai entrar barata Ou Ou besourinhos A gente joga no lixo Ah, ó, estão jogando no chão, filha As nossas pílulas Não pode O chão não O que você fez fez comigo também Ó, vamos abrir o forno aqui Eu vou colocar, ó Agora é só fechar Só fechar, né? Olha lá, a pílula aqui Olha lá Aí, bicha fica verdinho aquele lá Só fica verdinho daí Aí, já Pronto, já tá pronto aqui Tá pronto? Agora é só jogar lá dentro que vai Vai, joga lá dentro Aí, agora Pega Só que elas estão segurando Aí eu não consigo tirar Isso aqui tá com lixo, ó Não dá Joga no lixo Meu Deus Tô pegando tudo assim A pizza Ai É, já tá Então Passa mais, então Peraí A gente tá juntando os caros, né? Pessoal Olha, filha Já recebendo o primeiro pagamento, ó Tá vendo? R$175,00 Nossa Tá conseguindo bater dinheiro, hein, pessoal? É, vamos lá Vamos trabalhar, né? É, pra eu conseguir mais dinheiro O chefe tá ficando feliz com a gente Será que ele vai ficar feliz? Porque se eu vi que ele deu dinheiro pra gente, mãe Ah, foi ele? Esse dinheiro aí foi ele? Ah, esqueci do queijo Não pode Esqueci do queijo Não pode Certo, pessoal? As peças já tá ficando prontas Bastante disto Aí abre o forno E vamos colocando, ó Um, dois, três E quatro Fecha Vai aí, filha Vai Fecha, fecha, fecha Fecha E fecha E mais Ai Aí Nossa, quanta pizza, meu Deus Olha aquela Queijo Queijo tem bastante Eu tô vendo aqui, sabia? É Ó, aqui já Tá pronto Tá vendo? Vamos ver se esse menino Vai tirar Ah, tá pegando o forno Olha lá Eita Pega o incêndio Pega o incêndio Nossa, calma Calma, calma Calma Não criamos pânico Nessa Pega Eu quero só fazer isso Filho do céu E agora? Eu vou morrer aqui Apaga, apaga, apaga Apagou? Apagou Nossa Conseguiu Olha lá Vai pegar o fogo? Nossa, que bagunça que tá aqui Só Meu Deus, aqui já era Isso aqui Ai, não Aqui já era Aquela ali já era Vai pegar o fogo Eu preciso esperar Isso daí Nossa Vai, abre, abre Pega, pega Filho, o que que é isso? É coca Meu Deus do céu O que que tão fazendo? Coca Filho do céu Tá uma loucura Tá uma loucura Ó, esfriou a pizza Ah, não Não vai mais Esse daí É Vamos Vai pra lá Olha isso, filho Acabou o queijo Olha, olha Olha, estão colocando matinho dentro Então você tá firmando Ó, fica até o vidro do fogão Meu Deus do céu Vai pra lá, mamãe Ó, essa aqui também vai pro lixo Essa aqui vai pro lixo Essa aqui Essa aqui Essa cozinhou Olha lá, a formiga Na formiga Na massa Tá fazendo bagunça Vai cozinhando Cadê a chifar direto? Eu acho que Tá aprendendo a fazer pizza ainda Deixa eu Gente, cara O pessoal As pessoas que tá chovendo Não sabem jogar, não É Eles tão Pegou Estão fazendo bagunça Olha aqui Nossa Depois acaba Olha lá Ela tá deixando pegar fogo Na pizza Tá vendo? Abre, mãe Eu não consigo Ah, consegui Ok, pronto Mamãe Agora vem pra cá Mamãe Agora vem pra cá Tá bom Vai na portinha Você vê que tem Vai na portinha Você pode ficar Em alguns lados Nessa aqui Não, filho Vai queimar as pizzas Não Se eu deixar lá Não Mamãe Lá tem um empregador Que você pode Pegar as pizzas E colocar nas caixas Ah, é? Tem Tem até empregador Numa parte Olha lá Não é pra gente entregar Ah, tem gente tirando as pizzas Ainda bem, né? Que tá ajudando, né? Tá ajudando um pouco É, tá ajudando um pouco Olha, tá diminuindo Tá vendo? Fica lá Olha, já tirou um pouco deles É Tá diminuindo Mais pizza A gente Eu que tá jogando na cabeça Foi sem querer Amiguinha Foi sem querer, tá? Não tem xingar não Desculpa aí Sai dos os ossos Sai do já? Não Sai do cabelinho rosa Aqui lá Dá um Dá um Pega coisa errada Com essa pista aí É que essa doutora Vai colocar a minha Eu vou levar a barco Com isso aqui Eu dei uma barco Olha lá Ah, filho Pega Pega o incêndio Nossa senhora Olha Entra no fogão Entra no fogão Gerente Por favor Vem nos ajudar Cadê o gerente? Já nem quem não tá vendo isso não Cadê o gerente? Não tem gerente Meu Deus do céu Não tem? Eu acho que não tem Tem sempre Aqui, o gerente Olha Cadê o gerente? Cadê? Cadê o gerente? Cadê o gerente? Meu Deus Vem aqui Tanta maçã Que gerente Tacar o fogo Numa pizza Olha Tem pizza na cabeça Do outro Meu Deus do céu Vem trazer Esse integrador Deixa só a mamãe Porque a mamãe tá fazendo certo Pessoal Tá dando uma zoa Tá uma confusão Na pizzaria Tá Tá uma bagunça Não vai ficar nada satisfeito Com ver essas pizzas Chegando lá Tô segurando Ok, mãe Tô segurando Tá vendo? Quando a gente não consegue Tô segurando Ó, vem aqui Pegando molde Agora Coloca Eita Já chegou pronto Isso daí Tá querendo O que tá fazendo Filho Tem bastante Não vem com a massa Mas cadê elas? Elas não tão chegando É a massa Não sei não Tá boa a massa Olha Olha a bagunça Que esse piquinho tá fazendo Olha isso Pega um incêndio Vamos fazer uma Uma carne A carne de sustar Dá pra ele Tá pitão Lá em cima Ele tá Tá pitão Pra ver se ele para Na filha Tá pitão Tá pitão Uma cozinha inteira Você tá Vamos chamar o presidente Mãe Não é o presidente O gerente Mamãe Vamos chamar o gerente Que Quando tá pegando Não dá pra entrar Mamãe Você não vai queimar Lixeira, né mãe Ah Esquece É esse Pega o incêndio Mãe, é lá Pega Pega o incêndio Agora é só pitão Correto Tem que ver Dentro do ferro É sério Abre Meu Deus Abre Socorre Não Eu só vou entrar aqui Eu não tenho que conseguir sair Não consigo abrir Aham Sorte, né Sorte Pega o incêndio Eu vou morrer aqui Pegou Pegou Vai Não chega perto E apaga Abre, mãe Ele se abre Abre, vai Os dober Tá chegando Não, não dá pra pegar Porque ele tá segurando Quem? Tem alguém segurando Eles estão tentando segurar Essa é a que eles seguraram Agora é só apagar Dizendo Mamãe E então Não há Dizendo Não há Dizendo 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 O que ela fez? O que ela fez? Sei lá, um negocinho de patinho Você tá vendo? É um machadinho de patinho É um machadinho de patinho De patinho, né? Vamos ver Tá esperando Só ficar olhando pra aí Tá pronto Olha lá, ele abandonou O que ele tá fazendo? Ele tá pegando as coisas Vamos ver O que ele tá fazendo? Ele quer ajudar você Tá fazendo bagunça Jogando repito no chão Olha lá Cozinha de novo Tá vendo? Pronto Ele tá pronto Pegando fogo Fica bravo com ele Eu quero tomar um... Agora eu doi Ninguém amou, né? Ele puçamos Agora vai ver Conseguiu Seguiu 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 É Não sai nada Não é filho É assim é É Pra ele aprender Pra ele aprender Sei lá Pra ele aprender Mas agora nós estamos trabalhando Vamos conhecer os outros lugares Vem pra lá Vai pra lá Pra ele mostrar uma coisa Olha lá Olha lá Olha lá Aqui onde Embala Isso Daí Agora vai pra uma Uma partinha pra lá Tem uma portinha Pra cá Vai lá Pra aquela portinha Você viu que legal É aqui onde entrega Ah tá Daí aqui passou o refrigerante E aqui passou a pista Deve se apertar e pegar o carro Vai pra ele Olha lá Pega o carrinho e vai Olha o carro Se quiser Olha tem um menino aqui Não dá pra entrar com ele Não dá pra entrar com ele Que bom Você vai entregar a pista? Não Não Eu conheci a cidade Muito bom Eu pego o caminhão Sei lá O caminhão Opa Isso que eu não Não há no ar Essa Então você não vai colocar Lá na minha casa Ou vou entrar na casa Não Não tô indo pra sua casa Tá vendo isso daí? Isso daí é onde tem a casa Onde pega as coisas Pra fazer a pista Ah tá Um bloco quadrado Aí coloca no caminhão E leva lá Deixa eu ver Lá tu Daí tu Aperta alguns Põe Pra as coisas É bom Se você aperta Se o senhor vê nele É o tomate Cada coisa tem uma coisa Não é mais É barulho É melhor Gente que a senhora está Na cometer no caminhão Então eu entro lá dentro Turma Vai entrar Na cometer Espera Daí pega e coloca no caminhão os blocos Olha lá os blocos assim Olha lá os blocos que você tá colocando Daí coloca no caminhão Daí coloca no caminhão O vermelho é o... Vou tentar assim Vou levar a parede aqui É o verde é a cor do refrigerante lá Não é verde É limão Olha só encheu tudo Olha lá o caminhão Daí coloca lá dentro Daí pega os blocos e coloca lá dentro Ó chegou o caminhão aqui agora Olha lá sobre lá é pra colocar as coisas Vai só colocar É normal Vai colocar lá dentro Olha lá o que ele faz pra pegar Olha lá vai pegando e jogando lá dentro Olha lá Ah tá É difícil não filho É legal Agora Vou colocar as coisas pra ele Já tá onde? É já pintou porque É porque você tá indo muito branco com bloco Entendeu? Já encheu Já encheu uma mão Gente Ah Você tá... Depois vai cair os blocos Dá pra cair também Tá de segura? Cair também Cai Quando eu tava... Olha lá, olha lá Fica caindo, olha lá Fica acima aqui Ela vai caindo Aham Entendeu? Agora vamos Agora eu quero voltar pra minha casa Cadê o carro? Eita Roubaram o carro Ih vou roubar o carro Como assim? Vira pra lá Que carro? Eu quero Eu vou roubar Agora deixa eu entrar Agora deixa eu entrar Vamos voltar pra minha casinha Bonitinha Tchu 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 Vou voltar pra minha casa Que é pura Ali A minha casa Aí está Aham Olha a minha casa linda Mãe Essa aí É a sua? Vamos ver Vamos ver Primeiro eu dar uma receita E... Olha lá É a sua casa Tá escrito em rico Não tá? Tá Sabe o que? Porque quando eu apertei Pra fazer uma coisa Eu vi Que apareceu uma casa E era a minha casa Inserei meu carro aqui Bonitão né? Uma casa Bonitinha 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 Abaixo da minha casa Não tem carro Vou pegar o meu carro bonitão aqui né? Carro muito louco Agora Pra pita Iiiiih Você que tá putu quase o carro Ih que do céu Pra lá? Pistaria Não sei a carro que eu tô Relaxa né? Olha lá Não, aqui é o lugar que a gente veio? Ah não Aqui, tá vendo? Aqui Fica que a gente tá na pisteirinha Ah tá Tá bom Vamos ver Meu carro aonde? Não, só no meu carro Tá desativado aí Não Senão eu não vou saber onde tá meu carro né mãe? Entendi Então vou deixar meu carro aqui Ah ok Vai bonito hein? A moto precisa comprar É? É E já que eu sou um cara muito estético Eu trabalho aonde? Vamo ver o meu trabalho? Tá diferente Aqui ó Aqui ó Aqui na galera Eu trabalho em bairro Aqui ó Aqui ó Tabá de Aqui ó Aqui ó Aqui ó Não sei, não é filho? Eu sei que é só coisa que eu tenho aqui Tá escurecendo, né mãe? Tá escurecendo Olha lá, ficou difícil Então tem uma cor Eu acho que agora... Eu acho que não sei mamãe Agora arraste o colo 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 Arraste o colangelo Arraste o colo Cadê? нимo blev Mulher presa em casa não eles em casa precis dot te Eu trabalho dois trabalhos, eu faço esses dois aqui, entendeu? Eu faço o trabalho, agora com o qual eu entrego, sabe por quê? Porque quando eu tô com uma pista, quando eu tô sem pista, com calma e mamãe, quando eu tô com uma pista, você deixa essa vez. Cadê o número? Cadê o outro número? Cadê o outro número? Vamos começar com... Vê, mãe, mas sabe qual é o mais legal? Vê dois? E sabe qual é o mais legal? Olha lá! Eu sou um cheiro. Eu não... Eu... E eu igual a você. Eu. Porque sou eu. Eu tenho um emoji. Agora... Agora... Vou pegar esse cal aqui. Ah, já peguei. Já peguei. Já peguei. É coca. É coca. É coca. Eu. Eu tenho um emoji. Eu tenho um emoji. Me odeio o emoji. Fogo entrou na minha casa. Uhum. Não é convidado? É em rico, né? É em rico. Oi, Enrique. Meu Deus, comida! Oi, que legal, mãe. Tô me ligando! Você vê como tem essas músicas? Se é 2 Se é 1 Não, é 2 Não, não, não Aí, assim Tá Acho que as entregas acabaram Vamos ver lá Abre a porta Nossa, tá assim caro? Hum Não sei o que é assim Vamos voltar para a minha casa Vamos voltar para a minha casa Porque está de noite A gente precisa dormir cedo Para voltar ao trabalho Não é? É Calma Que música? Que música, filho? Não cabe nenhum É de alguma casa Eu estou achando que era essa casa roxinha aqui Mamãe Vai lá para ver se ela Mamãe É Tá vendo essa música aqui diferente? É uma É aí, ó Cadê? Abre Uma flor azul e uma flor rosa Acho que ela está Acho que ela está muito quieta Vou voltar para a minha casa Ih, tem gente na sua casa Pera, vou deixar Vizinho A casa do Henrique Rico Eu vou te sentar Se acomodar Eu estou achando que o som é nessa casa? É Eu posso dar caixa de som? Olha lá Ficou maneiro! É, minha casa Que legal, né? Vou voltar lá Vou voltar lá Verita Vou dormir Vou dormir Próximo 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 O que é isso? Eu vou botar um segredo 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 Eu vou botar um segredo